Bom dia rapaziada, aqui é morto, mas não tá morto, quem pelei é, ontem não fui viajar, carreguei o caminhão e o Daniel foi pra mim daí, aí sobrevivei pra mim descarregar o caminhão dele, mas tá bom. Bora andar de vecão, parece uma bola de terepoxia. Oi, ei, 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 não tá bom, deixa eu deixar aqui, papo. E aí 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 Ontem Ontem não, e hoje também to meio ruim da gripe To A tosse na minha garganta Daí E aí E aí eu fui Não fui viajar O Daniel foi viajar pra mim Descarregar o caminhão Ele tava morrendo De tosse, dor de garganta Coisa errada Aí eu fui lá descarregar o caminhão pra ele Tomei os remédios ontem E aí tomei agora de manhã O remédio que dá um sono da desgrama Um momento Tomei os remédios ontem E aí tomei agora de manhã E aí Vamos lá descarregar o carro E depois voltar pra casa na toda E daí é férias Tchau, obrigado E aí 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 Eu deixei a GoPro em casa Tava sem bateria Não botei carregar Ontem mesmo eu tava só existindo Não tava Eu não tava em mim Assim sabe Tava bem Bem Mortinho Digamos É É É É Tá gol pra aí Essa manhã né batalha né Mô Tava a gol pra Nos chifres e Desamarrava Desamarrava Ah Acabou Não sei por que tu ganha amarrar os perros Tão errado Mês de perder os perros Certeza Aí Aí Vamos descarregar o caminhão Levar lá na Iveco Pra deixar lá Que tá A cabeça da injeção acesa E aí Márcio mandou eu descarregar aqui Levar lá e deixar lá E E depois ir pra casa Daí nós vamos pra praia hoje De férias né Entraremos em férias Beleza Uuuu 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 Só pode né Não é tão ruim de abrir isso aqui assim Uuuu 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 UuuN Uuuu 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 A gripe deixa o cara meio cansadão, meio paradão, aí é complicado, aí eu não sei nem muito o que falar por conta da gripe, porque o cara é muito velho, bem, como é que se diz, bem pra baixo, bem acabadão, mas também é uma distância de viajar melhor, é nóis, temos chance. Chegando na Iveca aqui pra largar o caminhão ali, é o movimentão, meu Deus do céu, se engenharam é fogo, é pra acabar, mas é nóis aí, temos junto, tchau, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. E aí ó, estamos finalizando a colônia de férias nem cedo na verdade, né Sandrinho, vamos pra praia ou não vamos? Hã? Tu vai pra praia com nós ou não? Vai? Quero só ver se tu vai lá ferver então, né? Tremendo na base É, 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 todo tiktoker Tava Pulindo as rodas dele Tão Agora pulos tem que dar carreta E já era E já era Tomou uma chance de rodar, eu não sei como Entendeu? Tá bom demais pra quem quer ir, né? Ó Perdão Eu pulo os tempos da carreta e já era também E aí, já tô todo virado uma masqueira, véi ó Sentado aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.